Caso Marielle, com capítulo importante hoje, caçação de Chiquinho Brasão. Vamos lá? Caso Marielle, o relator rejeita todos os recursos da defesa e mantém a caçação do deputado Chiquinho Brasão. A comissão vota hoje o parecer, agora de tarde. Aniele. Exatamente, a partir das duas e meia, daqui a uma hora, a comissão de Constituição e Justiça, a mais importante aqui da Comunidade dos Deputados, se reúne em plena segunda-feira de recesso. Quando o caso tenha essa repercussão, é isso que acontece. Portanto, o relator na CCJ, o deputado federal Ricardo Aires, do Republicanos Tocantins, já apresentou o seu voto hoje, já foi protocolado e ele negou todos os recursos que foram impetrados pela defesa na última quinta-feira. A defesa alegou que o parecer da deputada Jaque Costa, que foi aprovado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, da Câmara, é aprovado com 15 votos favoráveis, estava cheio de vício, não tinham todas as testemunhas e também disse que a deputada atuou de forma parcial. Estava questionando a imparcialidade da deputada. O Ricardo Aires refutou todas essas alegações, disse que elas não têm fundamento, não se sustentam e, portanto, apresentou um voto favorável à cassação de Chiquinho Brasil. A gente vai aguardar a votação porque ela pode ser aprovada, pode ser, inclusive, ter mais tempo para análise, que é o pedido de vista, ou então ela pode ser rejeitada, que é o caso de ter um novo relator e um novo parecer ser elaborado a partir daí. Mas, pelo que eu ouvi, tudo indica que, sim, será aprovado e depois vai para o plenário da Câmara dos Deputados. O que pode interromper seria só esse pedido de vista, que aí ficaria só para depois das eleições. E aí, no plenário da Câmara dos Deputados, é que eles decidem, de fato, se Chiquinho Brasão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, vai ser cassado ou não, precisa da maioria simples, portanto, 257 votos dos 513 deputados. Vai, gente, vamos lá. Faltam 13 dias para a eleição. A maioria dos deputados e senadores está envolvida em campanhas nos seus redutos eleitorais e nos seus estados. Tem ninguém lá, a Aniel está quase só nas duas casas legislativas. Mesmo assim, vai haver uma sessão, hoje, da comissão para julgar o caso do Chiquinho Brasão. Então, o Chiquinho Brasão pode guardar o terno, que você não vai mais usar no plenário. Vai ser cassado, sim. Professor Vila? Eu até concordo plenamente com a Ari. O que deve ocorrer, afinal, é um caso tão escandaloso, né? E a tendência é essa. E é tão raro essa presença dos parlamentares em Brasília. É aquilo que também nós já tínhamos falado lá atrás, né? Que teria pouca vida parlamentar entre setembro e outubro, né? E depois lembrar que tem dezembro, né? Então, nós vamos ter, na verdade, esse final de ano com pouquíssimas atividades parlamentares. Mas o Chiquinho Brasão vai ser cassado, sim. Aniele Veloso, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Com muitas pautas do Congresso Nacional. Tchau, tchau. Obrigado, Aniele. Até amanhã. Olha só, já temos uma...